A fase foi liberada, já dei o convoque Foi porque ela é bom e o bonde encrava A fase foi liberada, já dei o convoque Foi porque ela é bom e o bonde encrava A fase foi liberada, já dei o convoque Refleta a pulpa e o bonde pega a cola Refleta a pulpa e o bonde pega a cola A fase foi liberada, já dei o convoque Foi porque ela é bom e o bonde encrava A fase foi liberada, já dei o convoque